Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Mas como é que foi que você finalmente conseguiu alugar algum lugar lá em Portugal? Lá em Portugal, eu tive a sorte, muita sorte mesmo, de ter encontrado um corretor que entendeu a minha situação. E sabe, é uma coisa engraçada, eu sempre falo isso, de energia. Se você tem uma boa energia, você vibrando essa energia, você se conecta com pessoas que são boas também. E esse corretor, ele era um corredor que acreditou na gente e fez um contrato de aluguel com a gente, super maleável, um valor justo para o local lá, e bem no centro de Lisboa. Então foi um lugar assim, fenomenal, que a gente encontrou. E foi lá no Rato. No Rato, ele fica na alta. Na alta, né? O Rato é o quê? É no bueiro, é? É no esgoto? É tipo um bairro, né? O Rato é uma estação de trem que fica no bairro chamado Príncipe Real, que fica na, se eu não me engano, é no Alto Chiado. Certo. É. Enfim, é um lugar lá em Lisboa. Só que olha só que interessante, né? Nem tudo é perfeito. Porque, por mais que o cara tenha sido, assim, bom coração, é um bom lugar para você, brasileiro, quer, né? Você tem garra para poder fazer as coisas funcionar e tal. No dia que eu fui assinar o bendito contrato, isso eu já tinha me negado aí, pelo menos uns dois, três outros imóveis, né? Por eu ser brasileiro. Daí, na hora que eu estava para assinar, a gente estava e minha esposa lá esperando o corretor chegar. Meu, e era a réis de chão, né? Térreo. A réis de chão é térreo, é uma casa térreo. Meu, eu olho para uma porta do lado, era uma balada. Do lado do apartamento era uma balada. E como era meio da pandemia, eu até olhei para a Marcia e falei assim, putz, meu, e se a pandemia acaba, esse negócio volta e vai ficar um caos aqui, né? Até a gente falou assim, bom, não temos outra opção, né? Não tem jeito. Por mais que não tem jeito. Vamos ver no que vai dar. E aí conseguimos. Daí conseguimos lá no Rato, lá no centro de Lisboa. Melhor lugar, porque daí fica perto de tudo, né? E foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Daí a parte ruim, né? Foi que seis meses depois a balada abriu, o dono era brasileiro e arrumava treta com todo mundo. Caralho. Inclusive comigo. Aí não dá. Mas aí foi isso que teve que... Você teve que se mudar por causa disso? Não, não. A gente já estava considerando, talvez, sair do centro, né? Porque, meu, a gente não conseguia dormir, eu tinha que trabalhar cedo no dia seguinte. E era, tipo assim, até as quatro, cinco da manhã, balada, assim, era tenso. Uma vez, quando a gente estava buscando apartamento em Portugal, a gente viu, assim, casas que, assim, o banheiro, ele era, tipo, na sacada do apartamento. Sério, velho. Na sacada do apartamento. Aí o que o pessoal falava era que, ah, ele foi construído em 1800 e não sei quanto, e naquela época não tinha banheiro dentro de casa. Por isso que chama casa de banho, né? Porque era fora da casa. E aí eles improvisaram, depois fizeram uma sacada. Teve uma outra casa... Desculpa. Não, naquela época jogavam pela janela, pô. Aí agora já está na sacada, mais perto. Imagina, já está andando e do nada, pô, caraca. Tenso demais. Teve uma outra casa que a gente foi ver, que o banheiro, ele fazia divisa, uma divisa de vidro com a cozinha, cara. Era, tipo assim, era o fogão de um lado e a latrina do outro, velho. Não. Como assim, cara? É sério. Que loucura é essa? Era sério. Cara, que bizarro. Então, morar aqui, pra gente, assim, tá tipo, nossa, a gente tá num paraíso, cara. Tá num paraíso. Que bizarro. Mas foi o cara que construiu a caravela que construiu esses apartamentos aí. Que construiu, certeza, certeza. Pelo amor de Deus, cara, é muita loucura. E realmente, assim, né? É um direito fundamental da pessoa, o lugar de morar. Eu sei que o preço a gente reclama, mas, sei lá, né? Eu acho que é questão de oferta e procura, mas a qualidade, eu acho que a qualidade tem que ser boa, pelo menos. Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.